Em pé, sem o sul Um dia, eu não me lembro, mas eu não me lembro, mas eu não me lembro, Amém. E aí Amém. Eu esqueci Eu conheço o meu coração Eu conheço o meu coração Eu conheço o meu coração Eu não sei se que eu não sei Eu começo, começando a lairar Eu começo, eu começo, o formação da vida Afinal, começando a ter que virar Eu começo, eu começo Amém. Oh, 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 oh. Tchau, tchau.